Isso aqui é hip-hop e a gente sempre vai morrer, vai morrer Isso aqui é hip-hop e a gente sempre vai morrer, vai morrer, vai morrer E mais em 3, 2, 1 Calma que eu te bato, sabe que cê é cuzão É porque falaram que quem comanda a selva é o leão Só que pra mim você é o arrombado Porque cê tá no escoto e quem comanda ele é o Leonardo Ah, sai pra lá mano, você é menino, você não é leão, você tá mais perto de ser um leonino Aí, como é que eu faço? Mano, aqui eu colo no ramelo, você é o Leonardo e tu apanha pro Donatello Não, não é o Donatello, cê sabe, não é o unicórnio Porque eu te bato, acho que você é capricórnio Você não entendeu, por isso cê é cuzão Vou te mandar pro céu e cê vê todas as constelação Mano, na verdade é sério que cê é arrombado Eu sou capricórnio e você fica com medo quando vê meu chip envergado Ah, por isso eu faço, mano, é sério eu digo Até porque cê não entendeu a referência, eu sou velho e fudio Eu entendi, por isso a verdade é muito crua É que você falou que eu vou ver o seu chip perante a rua Tá tranquilo, perde pro Kael Diferente da sua mulher, pro hip hop eu sou fiel Mas eu não tenho mulher, olha só como é que eu falo, mano, aqui se acostuma Até porque mano, aqui eu sou Sabe por que eu não tenho mulher? Mulher é propriedade pra ela ter um dono Aham, aham Ele foi arrebento essas paradas aqui perante o Free Por isso que rimando você é insignificante Ele falou que ele não tem mulher, pior ainda O otário conseguiu tomar chifre de ficante Olha só, 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 olha só Sabe qual é o engraçado, mano, vença de verdade Agora eu vou provar como é que o Kael não teve capacidade Até porque eu tive capacidade Eu fiz uma transa com o Pete, cê perdeu sua fidelidade Dezoito mais Valeu, valeu o debate Vamos aí Vamos aí, vamos aí Já passou das dez Já passou das dez Vamos aí, vamos aí Desculpa o chegamento, ele é um banheiro Galera, isso aqui vai definir a final Então votem e votem com justiça Quem finalizou foi a minha esquerda, meu parceiro Bonaparte Quem acha que deu Bonaparte faz barulho Quem diferente disso acha que meu mano Kael levou Faz barulho Kael 1x0 Vamos aqui, vamos Didi Salta o Pete Talvez, talvez, talvez Aí, aí É que o nível da batalha é de mais de oito mil Maticando o trio, maticando o trio É que o nível da batalha é de mais de oito mil Maticando o trio, maticando o trio Mano, na verdade sério que eu falo Que Bonaparte vale o tesouro, não é chifre Mas pode ser o chifre dourado Porque eu sou cavaleiro que vira toro Por isso que eu faço mano Na verdade certa rima é em brasa Sabe o que eu sou cavaleiro de toro Hoje eu cheguei demolindo essas casas Ele disse que ele vira toro Por isso sabe cê fica no chão Só que agora eu acho meu tesouro Porque tem um pano vermelho na mão Oh, não sei se você consegue me entender Por isso o salmo parceiro é o salmo É que eu tabei de acabar com você Olha só nas suas costas o alvo O pano vermelho tá na sua mão É porque você tá tremendo É porque você pegou esse pano Pra limpar seu sangue que tava escorrendo Oh, como é que eu faço isso? Mano, no beat, é que eu vou gostar É o chama mano É o pano de sangue E hoje é a chama que eu que tacar Realmente isso que você fala é verdade É que eu sou apendiz É porque realmente mano Você acertou Essa aqui é diretriz Agora eu acabo com você E escrevo isso de giz É porque se tem sangue Perante esse banho Quer dizer que hoje só tem cicatriz Não tem cicatriz Mano, no beat, aqui te acerta Se você não sabe Sangue não é cicatriz Sangue é resultado de ferida aberta Oh, como é que eu faço? Mano, no beat, é que sem caô Então liga pra você Não sei que tem cor e gel Que essa ferida não cicatrizou Só que isso é dentro de mim mano E por isso que você vai entender Porque se você não sabe A pior dor é aquela que não consegue ver Mano, eu acabo com a tua vida Por isso sabe que esse é algo mesmo Por isso que eu sinto dor Mas eu provo todo o meu amor pelo movimento Não, mano, se você não sabe A dor sempre recebe entre a gente E se você não sabe A dor não é aquela que você não sabe ver A dor que tá aparente Oh, como é que eu falo? Mano, no beat, você é doente Se você não sabe A dor que tá aparente Não vai te ajudar Nenhum dos seus parentes Realmente A pior é aquela dor que tá aparente A pior dor Foi aquela que foi causada Pela pelos meus parentes Vocês de cedo Seguem me entender Por isso sabe Que agora se é cuzão É porque meus parentes Vagaram de doido Pideram a faca e o queijo na mão Oh Terceiro 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 Na casa Então solta aquela DJ Tiaguinho Faz a pose Olha o flash Olha esse cara no trap Faz o trap Faz o trap Faz a pose Olha o flash Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Vem Uou 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 Porém Mice fraco Que acha que vai conseguir tirar o meu direito de escolha Mas sério Como é que eu falo Mano no beat eu tô tranquilão Você falando contra a palma na mão Na verdade você que tá com a placa e o pão Na verdade você errou Por isso sabe que cê se fudeu É porque se eu não tirar o seu direito de escolha Cê tira o meu Mano sério que cê entendeu Por isso que essa aqui é revolta Ou eu acho que você esqueceu Que cê batalha Nome de cê bate e volta Na verdade você que esqueceu Mano que rap é união Eu não vim pra tirar o seu bem Você tira o meu Vim aqui pra estender a minha mão Olha essa coleguinha Eu peço isso Mano no beat é que cê vai para a bala Cê acha que você me sinta Tentando tirar no direito de fala Mas eu nunca tentei tirar o seu direito de falar Por isso que cê é um merda Por hip hop Eu não estendo a mão Eu estendo a cabeça e as pernas Oh Eu disse sempre que cê é que me entender Por isso sabe que cê é esgoto Se você não faz sua correria Para de falar da corre dos outros Eu não falei do seu corre mano Na verdade tá desenvolvendo Você falou que jogou as suas pernas Eu arranquei ela e cê não tava correndo Oh Como é que eu faço isso? Mano se liga a essa que é levada Na verdade eu cortei suas pernas E hoje que acaba a sua jornada Então faz Tira minhas pernas Que eu fando com os neurônios Até porque Eu já tenho até cadeirante Correndo atrás de um sonho Oh Mano se tem que me entender Por isso sabe nunca se esqueça Eu acabei de acabar com você Oh Em sua cabeça Mano no beat se liga como é que eu falo Essas ideias eu não nego É porque eu fecho com senha O que faz galerante andar e da visão a cego Oh Mano no beat se liga vocês é mané Hoje eu ganhei não foi por causa que eu tô aqui Foi porque tá aqui minha fé Oh Aê Calma não Vai barulho pra batalha Oh É isso É isso É isso É isso Vai parabéns MCs Quem finalizou Foi a meia esquerda boa na parte Quem é esse é que deu boa na parte Vai barulho Oh Já Quem diferente disso acha que meu mano Caio levou Vai barulho Oh Caio para final Tchau